Você acha que já explorou todos os animes que valem a pena? E se eu te dissesse que existem verdadeiras pérolas escondidas que a maioria das pessoas nunca ouviu falar? Hoje eu vou te mostrar aqui 5 animes, top 5 de animes que são desconhecidos, estão fora do radar, mas mano, são perfeitos pra maratonar e não importa ali, tem drama, tem ação, enfim. Fica nesse vídeo até o final pra eu te mostrar quais são esses 5 animes. Fala Geek! Bruna aqui, beleza? Animes desconhecidos, eu vou te mostrar aqui 5 animes que você, mano, certeza, você nunca assistiu nenhum deles, mas todos valem super a pena, vai por mim, se liga que eu já vou começar aqui falando esse primeiro anime, que mano, o nome dele dá um trabalho do caramba, eu vou até ler e eu também vou deixar na tela aí pra você conseguir digitar depois, né? Porque, putz, cara, que nome difícil, mas o nome do anime é Showa Genroko Hakugo Shinjo. Esse é aquele anime que, tipo, a primeira vez você vai olhar e vai dizer, pô, isso daqui é simples pra caramba, hein? Mas não subestime o livro pela capa, viu? Porque a profundidade da história é muito boa. Showa Genroko Hakugo Shinjo se passa durante o período Showa, no Japão, e foca em uma forma tradicional de teatro, chamada Hakugo. O anime segue dois personagens principais, o Yakumo, que é o mestre do Hakugo, e o Otaro, um ex-criminoso que quer seguir a mesma carreira. Mas o que torna esse anime especial mesmo, Geek, é que ele explora temas, né, como legado, amizades e arrependimentos, de uma maneira que vai direto pro coração, cara, é aquele anime que ele te pega, assim, ele pega no lado emocional, sabe? A animação é primorosa, cara. E as performances dos personagens são emocionantes, cara, é aquela, tudo que eles vão, conforme você vai vendo desenrolado os personagens, você vê que eles têm muita alma, eles têm muita vontade do que eles têm vontade ali de fazer, sabe? Então eles realmente se colocam ali numa situação de você mesmo, se coloca no lugar deles e fala, mano, isso daqui é da hora, hein? Então, tipo assim, é aquelas histórias, é um anime aí mais uma pegada mais madura, mas, mano, é imperdível. Assiste que você vai curtir. O segundo anime da lista tem um nome mais fácil, né, dá pra eu ler numa boa, que se chama Kaiba. Olha, se liga, Geek, você tá procurando aqueles animes que é, tipo, mano, totalmente diferente, que é aquele negócio de mexer com a cabeça e deixar você ali todo doido, pesquisando o negócio a fundo. A trama se passa e um universo onde memórias podem ser transferidas de corpo a corpo, e a identidade das pessoas é algo fluido. E aí a gente tem o protagonista, né, que é o Kaiba, que ele perde as suas memórias e precisa viajar por diferentes mundos para recuperá-las. E é o mesmo tempo em que ele descobre verdades perturbadores sobre esses temas. E a arte do anime, meu amigo, é poucas ideias. É um estilo que lembra ali os desenhos antigos, mas não se engana não, viu? Os temas são densos, é um negócio bem filosófico. E cada episódio tem uma coisa diferente, é sempre uma nova surpresa. E a forma como a história se desenrola, mano, é única. Se você quer experiência visual e narrativa ali diferente de tudo que você já viu, pode ir assistir esse anime, Kaiba, você vai maratonar ele, eu tenho certeza. Terceiro anime aqui dessa lista se chama Princess Principal. Esse aí também é da hora, se liga. Você gosta de ação e de espionagem? E ainda em um mundo streampunk incrível? Meu amigo, você ainda não assistiu Princess Principal, você tá de zoeira, né? Porque ele tá de tudo isso e muito mais. A história se passa em uma Londres alternativa ali, né? Dividida por uma grande muralha que se separa ricos e pobres. Neste mesmo contexto, assim, seguimos um grupo de garotas que atuam como espiãs, infiltradas no lado inimigo. Apesar de ter essa pegada de espiãs colegiais, o anime não se esquiva de abordar temas bem mais pesados ali, como lealdade, traição e até mesmo sacrifício. Cada episódio tem umas missões ali cheias de tensão. E a dinâmica entre as personagens é cativante. Além disso, os detalhes do cenário streampunk são, mano, precisam de encher o olho ali, coisa linda, rapaz, coisa formosa, coisa bem feita, com máquinas a vapor, dirigíveis, tecnologia retrofuturista. Então se você curte animes com ação, com uma boa pegada ali de intriga política, Princess Principal é uma ótima escolha pra maratonar. Ah, e só um adentro, depois dos 12 episódios da série, tem mais 6 filmes que continuam a história. O quarto anime da lista, ele tem até uma adaptação na Netflix, em live action, mas eu recomendo que você fique com o anime, viu? Mano, esse aqui é aquele suspense de, mano, de deixar doido. Erase combina mistério com viagem no tempo, de uma forma incrivelmente emocionante. A história segue Sotaro, um homem comum que tem a habilidade de voltar no tempo alguns minutos antes de acidentes acontecerem. Mas um dia, ele é injustamente acusado de um assassinato, e nesse momento, sua habilidade o transporta 18 anos no passado, pra quando ele era apenas uma criança. E a partir daí, ele precisa não só resolver o mistério por trás do crime, mas também impedir uma série de sequestros, mortes que acontecem na sua infância. Então ele tem uma trama ali, que é cheia de reviravoltas, e tem uns momentos ali que, mano, é uma tensão do caramba. Então, esse é o tipo de anime, que você vai querer assistir do começo ao fim, sem parar, meu amigo. Não tenha dúvidas disso. Ah, e esse anime, eu gosto de estar ressaltando, que você vai conseguir encontrar ele lá na Crush Hole, e também tem uma adaptação em live action da Netflix, mas, mano, vai de anime, cara. É bem melhor, você tá ligado? O quinto anime da lista se chama Tatame Galaxy. Por último, mas certamente não menos importante, temos Tatame Galaxy. Esse é aquele tipo de anime que meio que desafia a percepção de tempo e narrativa. É aquele que você tem que assistir prestando atenção, tá? Porque a história acompanha um estudante universitário, que ao chegar ao fim de sua vida acadêmica, se vê revivendo os mesmos anos repetidas vezes. Cada vez é uma versão diferente da sua vida. Ele experimenta diferentes clubes, amizades e até amores, mas sempre parece acabar insatisfeito. O ritmo é rápido, tá? Com diálogos acelerados, e o estilo visual é uma verdadeira explosão criativa. Mas o que torna a Tatame Galaxy tão interessante, é como ele aborda as escolhas da vida, e como uma única decisão pode mudar tudo. Então, é uma obra muito profunda e cômica, ao mesmo tempo, perfeita pra quem gosta de algo fora do comum. E aí, Geek! O que você achou desses animes que eu indiquei pra você? Quer que eu traga mais vídeos dessa forma? Se você quer que eu traga mais vídeos com top 5 de animes, deixa aquele like, pra eu saber que você tá afim que eu traga a continuação desse vídeo aqui, e eu vou estar trazendo, beleza? E não só isso, se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sino das notificações, porque vai ter muitas novidades que eu vou estar trazendo aqui pra vocês, e essa é uma delas, é um novo quadro aqui de top 5 de animes aqui, e eu vou trazer mais. É só você deixar o like, provar pra mim que você gostou, e já comenta aí qual desses animes você vai colocar aí na sua lista, pra estar assistindo. E não só isso, você aí que tá me assistindo, cara, você tá cansado de trabalhar pros outros, passar raiva? Eu deixei um presente pra você especificamente, dá uma olhada aí no link da descrição, beleza? Nos vemos num próximo vídeo, hein? Você já garantiu! Seu Ticket Kick!